Para tornar mais claras as informações sobre medicamentos e evitar erro na dosagem, a Fiocruz modificou embalagens de remédios para tratar duas doenças, a tuberculose e a malária. E esses medicamentos são distribuídos pelo SUS e a mudança é para impedir confusões no dia a dia do paciente. O uso inadequado de remédios pode causar problemas graves. Para evitar esse perigo, dois medicamentos distribuídos pelo SUS para tuberculose e malária estão sendo produzidos pela Fiocruz com diferenças na embalagem para cada dosagem. As famílias têm que tomar a dosagem de acordo com a prescrição, para cada um, de acordo com o peso, de acordo com o tamanho da pessoa, de acordo com a gravidade da doença. Então é importante que a família, às vezes, recebe diferentes concentrações e que cada um entenda qual é o remédio correto a ser tomado ali naquela situação, para aquele indivíduo. A medida está alinhada com políticas internacionais que estabelecem que os rótulos de todos os medicamentos deverão possuir características que se diferenciem entre si. Outra grande preocupação do Ministério da Saúde é com a automedicação e o consumo de dose dobrada ou triplicada de um determinado remédio. Isso só aumenta os riscos de sequela neurológica, danos ao coração e a paralisia do fígado. Por isso, as pessoas devem evitar tomar remédio sem orientação e seguir as recomendações da Bula. A necessidade agora de ter um melhor contraste de cores para conseguir enxergar melhor o que está escrito. O próprio espaçamento entre linhas, o alinhamento também foi modificado para que tenha-se uma melhor clareza, uma melhor legibilidade das informações que estão nas rotulagens.